E aí galera, tudo bem? Fica mais um pouquinho Pessoal, você que vai socar? O Peppa Pig Que é do mal Que é tão... Caraca, tá indo muito rápido Não é, pessoal? Eu tô indo Eu tô indo pra rua Não era, pessoal Essa é a parte 2 da história Por isso eu não vou deixar a partir Depois Uh Hum Hum Qual o carrinho que eu escolho? É esse Que é porque esse é pessoal Opa, opa Nossa, bem difícil controlar, meu Deus Eu tô fazendo Eu tô falando igual o coelho Opa, opa Opa É Opa Opa Quente Opa 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 É bem fácil de... Como assim você tem? a você tô e aí O que é isso, meu? O portal ali? Opa! Como é que eu pudei tudo dentro? Não tem isso! E demora, não é? Não é, pessoal? Ah! Tá só indo lá no computador. Diga aí, peraí. Tente ficar bem comigo, porque tá demorando demais. Quando eu estou aí, ele desaparece. Como assim? 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 Um barco. Olha! Um barco! Eu vou sair do barco, por quê? Porque eu não tenho Robux. Mas que pena que eu não vou ganhar o Sonic ao Filmo daquele jogo. Que é Sonic de verdade. Que é? Que pena! Mas eu coloco, mas eu coloco, ó. Eu vou sair do barco, pessoal. Eu vou sair do barco, pessoal. Porque... Porque... Mas não tem do barco, pessoal. Não tem, não. Eu já sei. É mentira de vocês. Opa! Eu só tenho parado, pessoal. Mas já vai ir com ele, hein? Opa! O que aconteceu? Que tava indo muito rápido. Eu tô de cabeça pra baixo. O que vocês têm aí? Mas... Mas não tá encostado. Como assim? Não tá encostado. 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 Opa! Parece que não tem que tocar... Vem, espirinha. Não é? Cai! Mas... Mas... Mas, finispeito, tem um tapazinho. Não é porque escorrega. É... Oh! Ah! Ah! Ela vem com escorrega, hein? Tudo bem? Eu só estou pulando, pessoal. Eu já sei que isso daqui Desfarece com o seu fim Do Rock Estou pulando, meu Deus Não é? Não é? Não é nada Caraca Acho que escaspamos Como é que é mesmo? Escacampamos Não é? É Não é isso mesmo Olha o cor azul É É mais uma pintura Opa Deixa eu pegar esse telefone de amante Uou Que legal, velho Que legal, velho Deixa eu pegar esse telefone Agora já está morando lá na casa dele Eu sei que isso traz muitas lembranças, né? Faz mesmo Que a Morena era muito apaixonada por ele Quando eu penso nela Vem logo ele na minha casa Se quer ver a cidade, hein? Ou que nem a casa dele na igreja Sabe who jamais teve com ele? Eu tive sim Ou que eu fiz E a 라 que eu fiz Com as histórias do Tostém? Ou como é que é uma palhaça? Ou como é que é uma palhaça? Que ela comigo? Qu certeza? Que é uma palhaça? Então, pessoal, é tipo, vou evitar esse canal e... TAM!